Novex Cachos de Cinema em Cabelo Emezado. Será que pode, menina? Chega e veja. Oi, amizade, tudo bom com vocês? Hoje é dia de cuidado com o cabelo, trago mais um ritual. Vocês sabem o que eu gosto, o negócio que eu gosto é ritual. E aí eu trouxe hoje essa resenha dessa linha, que é o que? A Novex Meus Cachos de Cinema. E aí eu faço um ritual que é muito bom, muito bom pra quem tem cabelo alisado, pra quem passa pro processo químico de alisamento, no meu caso, né, o ENE. Por quê? Porque são produtos que dão muita maleabilidade, dão muita maciez ao fio, nutrem muito. Então, é o que a gente precisa, né, pro cabelo que é esticado, que é esticada, não espigar, muita nutrição, muita maleabilidade. E aí, sempre gostei de comprar linhas pra cabelos cacheados. E aí me deparei com esse neném aqui, Meus Cachos de Cinema. Então, é uma nutrição, é uma família muito nutritiva. É uma nutrição muito, muito, muito potente. Tem muito óleo. A manteiga modeladora, tudo eu vou falar dela, ela é muito densa, ela tem quatro manteigas. Não é só óleo, a manteiga modeladora, ela tem manteigas. Então, minha irmã, é um tratamento muito bom, muito bom pra quem é alisada, pra quem é alisada de forma geral. Então, vamos lá, ó. Meus Cachos de Cinema é uma família muito nutritiva, que traz muitos óleos na sua composição. Aqui, ó, no creme de tratamento. Óleo de argã, de linhaça, de coco, de abacate, de girassol e de oliva. Então, eu não tenho como esse cabelo continuar espigado depois disso daqui. Então, são óleos que vão muito na elasticidade, na maleabilidade, na maciez do fio, mas também na porosidade. Não só o cabelo crespo, cacheado, mas um cabelo virgem, sem química nenhuma. É um cabelo, realmente, que tem muita facilidade pra ficar poroso. E isso aqui, mentira, vai mesmo, mesmo nessa peleja. O óleo de argã, que traz muita elasticidade, reduz quebra. O óleo de coco, que sela, dá maciez, muito brilho. O óleo de linhaça, que tem ômega 3. Tem ceramidas, então vai dar hidratação, vai dar brilho. Cada óleo agindo na sua particularidade e todos juntos fazendo essa bomba nutrição. Já a manteiga modeladora, ela tem 4 manteigas na composição, que é abacate, carité, coco e oliva. Ela é bem densa. O cheiro dessa família. Ai, muito, muito cheiroso. E eu sempre falo, quando eu falo dela, que eu tenho muita memória olfativa desse cheiro. Eu não sei se era o mesmo nome, não tenho memória visual, mas olfativa. Eu tenho muita, 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 muita. Olha ela, aqui, meus dedos. Eu faço em mim, eu faço em mim. Tem filtro UV. Quem mora nessa quentura? Estorricante. Que eu moro e eu tô aqui com esse roupão. Eu tô sem fio. Só pra pagar de gatinho, meu filho, porque eu tô sem fio. O suor escorrendo assim, olha no meu corpo. Vai, vamos lá. Tem filtro UV, ela pode ser usada tanto com enxágue como sem. Já usei das duas formas. Assim, ela encorpa o cabelo. Ela é modeladora, né? Mas o cabelo liso, no cabelo alisado, ela dá essa encorpada. O cabelo fica mais denso. É como se você sentisse que tem na cabeça o dobro de cabelo que você tem. Pronto. E olha, no frizz. Menina. Menina. Usei de levinha aqui. Vou mostrar o ritual aí. Bem direitinho, bem direitinho. Ó, deixa eu mostrar agora o cremão. Espero que não tenha nenhum fiado. Nenhum fiado de cabelo aqui dentro pra também ter, não. Ai, eu tirei. Então, olha, fica aí com o passo a passo desse ritual. Minha irmã, olha, pra cabelo que tá duro, tá mexicado, tá sofrido, ou então tá poroso com frizz. Pense numa nutrição que se garante. Bora lá. Comece lavando essa sua cabecinha com shampoo. Lave bem direitinho, mulher, pra deixar tudo bem limpinho. Aí, pra fazer um ritual, ritual mesmo de vergonha, um tratamento bem potente. Saia do banho, tire o excesso de água pra toalha. E venha aplicando o creme de tratamento Novex, meus cachos de cinema. Cheiroso não, mundo todinho. Ó, como tu vai ver aí, primeiro eu dou uma passada geral no cabelo todinho. E depois eu saio separando, mexe a mexe, enluvando bem direitinho cada uma delas. Deixa eu de preguiça, mulher. Já que a gente vai tratar, né? Bora fazer bem direitinho. Aí, ó, vai enluvando, mexe a mexe. Só para de enluvar quando você sentir que o creme penetrou no cabelo. Depois eu gosto de sempre vir com a escova raquete. Isso me dá certeza de que o tratamento foi igualzinho pra todo o fiapo desse meu cabelo. E aí você vai pro tempo de pausa. A embeleza diz que é ação em três minutos. Ou seja, três minutos, já hidratou. Mas eu sempre gosto de fazer algo mais potente e deixar mais tempo. Olha, uma toquinha que esquenta mais e age mais. Ó, mesmo quem dormiu enquanto eu hidratava os cabelos. Paguei um preço caro, vê se... Deixa eu agir dez, quinze minutos e vou pro enxágua. Enxágua bem direitinho. Sai do banho, tira o excesso e vem com a manteiga modeladora como um levinho. Ó, aí eu tô mostrando como a bicha é densa, viu? Olha, olha. Pode sacudir esse pote, minha irmã. Nem se mexe do canto. E daí? Pronto. Aí como meu cabelo é fino, eu fui aplicar o cabelo. Eu não posso passar muito porque senão vai pesar. É uma quantidade assim, ó, pequenininha, de uma unha pro meu cabelo que é fino e pouco. Passa aí e aplica no cabelo. E como eu disse, ela pode ser usada com ou sem enxágue. Aí no ritual eu faço sem enxágue mesmo. Porque eu quero essa proteção UV pra mim. E finaliza como quiser. Então, olha, amizade. Pega esse dito. Olha esse restado. Olha esse restado de brilho. Respeite. E aí, só um fuxique, eu deixei secar natural. Vê se segure, respeite. Olha, cabelo alisado, cabelionizado, se dá muito bem com esses produtos muito nutritivos, de publico, ao ficar bem encaixado. Tanto meus cachos de cinema, meus cachos mágicos, também eu amo, 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 amo. O resultado no cabelo é espetacular. E às vezes a pessoa vê o nome, né? Ai, meus cachos, será que eu posso? Será que vai ser compatível com a minha química, idealizamento? Compatibilíssimo. Não só compatível demais, como dá certinho. E tu encontra esses meninos, olha, lá na embeleza.com. A gente tem cupom de desconto, Larissa Lemos. E dá 10% extra, mulher. Bora deixar esses cabelos lindos. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.